Beleza, galera? Vamos lá. A terça parte do dobro de 9 é igual a... Vamos lá. Primeiro aqui, a terça parte. A terça parte é 1 dividido por 3, né? A preposição aqui dobro vira um sinal de multiplicação. Dobro multiplica por 2, né? D, preposição dobro vira um sinal de multiplicação, 9. É igual a 1 dividido por 3 vezes 2, vezes 9. Podemos simplificar aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3, né? Então, ficou 1 vezes 2, vezes 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então, a resposta correta, ó. Letra E. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui.